Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Me chamo Carola Marques, sou terapeuta holística, musicoterapeuta e também oraculista e hoje um tema é previsão para o mês de agosto para os leoninos. Então, se você conhece alguém que é do signo de leão ou se você é do signo de leão, confira a previsão, fica aqui até o final para você saber qual vai ser o conselho dos orixás para o seu mês. Então, bora conferir qual vai ser a energia geral, os principais desafios e as principais oportunidades que você vai ter durante o mês. Então, vamos lá. Energia geral, olha só, vem trazendo a carta da nuvem, das nuvens, ou seja, vai ser um mês instável também, como já saiu para outros signos. Você vai sentir que as coisas não estão na sua melhor fase, porém, todavia, no entanto, isso é passageiro, tá certo? Pode ser que elas fiquem assim durante uma parte de agosto ou só em agosto e em setembro as coisas melhorem. Mas o importante é que as nuvens trazem essa mensagem de que é passageiro e você vai conseguir superar, tá certo? Vamos ver quais serão os desafios para você. O principal desafio é cobrança, autocobrança ou cobrança de terceiros. Você pode aí se sentir cobrado ou pode cobrar de si mesmo, seja no âmbito profissional, pessoal, amoroso, enfim. Aqui vem falando que você pode aí se sentir cobrado, até mesmo se sentir magoado, machucado com certas palavras e atitudes das pessoas. Aqui também vem falando de dificuldade em superar, então você vai sentir aí dificuldade em passar por determinadas fases da sua vida, alguns problemas aí que podem surgir ou que já estão na sua vida e você não está conseguindo superar. Aqui também vem falando de comunicação, pode ser aí que você tenha dificuldade em se comunicar com os outros, que as pessoas talvez não entendam o que você está querendo dizer. Sabe aquele mal entendido, você escreve algo, mas a pessoa lá do outro lado entende de uma outra forma? Pode ser que você se sinta incompreendido ou você também não consiga se expressar, tá certo? E vem também falando mais uma vez da baixa vitalidade, pode ser aí que você sinta alguma fraqueza, baixa vitalidade mesmo, aquela falta de ânimo, tem vontade de ficar mais deitado, sentado, não está naquele alto astral dos leoninos, vontade de sair, conversar, interagir. Pode ser que você sinta aí um pouco de preguiça e não tenha tanta vontade assim de interagir com as pessoas. E bora lá descobrir quais serão as oportunidades que você vai ter. Olha só, aqui vem falando de sorte. Agosto vai ser um mês de sorte pra você, então aproveite as sortes, os momentos de sorte que vão aparecer aí e invista neles pra que as coisas dêem certo. Aqui também vem falando de transmutação, olha só que legal. Você vai aí conseguir transformar o que está negativo em positivo. Vão surgir oportunidades que vão favorecer aí a mudança de energia, tá certo? Aqui também vem falando de concretização. Coisas que você vem aguardando, o resultado você vai ter a resposta. Então chega de espera, você vai ter resposta aí no seu mês de agosto. E aqui também vem falando da chegada de algo. Pode ser que você faça uma viagem, pode ser que você mude de casa também. A cegonha traz essa energia da mudança, traz também a maternidade. Ela também fala de renovação espiritual, proteção espiritual. Então você vai poder aí sentir mais forte a proteção dos seus guias espirituais e também vontade de renovar, de trocar aí essa energia, sair dessa energia aí de dificuldade, estagnação e se voltar mais para a espiritualidade. E agora vamos conferir o conselho com o tarô dos orixás. Vamos lá. Vou escolher essa. Oba, mais uma vez! Que vem falando que lute por aquilo que você deseja. A única coisa que cai do céu é a chuva. Então corra atrás dos seus sonhos. Cuidado para você não acabar ali também sozinho, né? Querendo fazer tudo do seu jeito. Ouça as pessoas, certo? É muito bom também ouvir as pessoas. Então aqui a carta de Oba vem trazendo essa reflexão. Corra atrás dos seus sonhos. Mas também peça ajuda se necessário. E ouça também as outras pessoas. E se você quer conferir uma previsão aí completa com mais detalhes, clique no link que está na descrição para ser direcionado para o canal Magia das Deusas. Um beijo pessoal e até os próximos vídeos.